Música Olá amigos da JPTV e do portal JP News, já está passando aqui ao meu lado João Batista Teixeira, o seu tradicional café que vai miladear hoje no programa, né? Tudo bem Teixeira? Tudo ótimo André, vamos lá, vamos em frente vendo aí as notícias, as novidades, muitas né André? Inclusive falamos do prédio do Renner aqui antes, exatamente você falou da parte da pauta. Com certeza, né? Estamos no ar com o estúdio aberto, esse programa é transmitido pela rádio Progresso Montenegro e gravado pela JPTV e portal JP News, primeira notícia do portal JP News. Candidato Ademir Fachini diz que a cultura será uma de suas bandeiras em Brasília, né? A série de entrevistas que está sendo feita pelo Grupo Progresso de Comunicação dentro do programa Varrendo a Redação, dessa vez o entrevistado foi dentro das nossas diversas plataformas de mídia, né? O candidato Ademir Fachini que postula uma vaga aí na Câmara dos deputados de Teixeira. Ademir, é uma tentativa de um voo ousado, né? Porque ele é vereador de Montenegro, tentando aí se candidatando à deputação federal. Tu que tens bastante experiência em política, às vezes uma candidatura como esta, ela não... Mesmo que não seja bem sucedida, ela pode permitir outras aventuras, né Ademir? Na verdade vai estar no currículo dele também, né? Exato, a pessoa fica mais conhecida, né? Então ele... mas é um plano ousado, quer dizer, Montenegro... Há quanto tempo Montenegro não tinha um candidato a deputado federal? Que eu saiba, nunca teve. O último que teve uma ligação por aqui foi o Rosa, né? Isso, que era de São Leopoldo, né? É, mas ele tinha ligação com o Sálvio Antônio, com o Fábio... Isso, eu acho que era parente, né? Parente, né? Eu pouco lembro dele, meu pai admirava ele, né? Isso. Aliás, eu cheguei a vê-lo aqui em Montenegro no Clube do Comércio uma vez. Grisalho, né? Isso mesmo, ele mesmo, né? Mas é uma... bem lembrança, quer dizer, ou seja, o Ademir Fachini se lançou numa empreitada que há muito ou talvez nunca tenha ocorrido no município de Montenegro. É, na verdade, se eu não me engano, a Íria Camargo já foi candidata também a deputada federal. Há muito tempo atrás, né? Bom, Teixeira, a gente segue aqui com as pautas que a gente está buscando aqui. A empresa Galo, em implosões, será responsável pela demolição do prédio do Renner. Dentro da nossa série de entrevistas, né, Memórias do Renner, a entrevistada de hoje foi a Rosane Brochir, que já está na plataforma do JP News, depois vai entrar no JP TV e depois no Jornal Progresso. E ela dá algumas informações e lamenta que o prédio não tenha sido recuperado enquanto que havia tempo, né? E ela informa também, já dá o nome aqui da empresa responsável pela demolição, né? Necessariamente não quer dizer que a Galo Implosões vai implodir o prédio. É, falamos isso até fora do ar, né, Adriano? Quer dizer, pelo nome, né? Que não se perca pelo nome, né, Adriano? Mas pelo nome seria, né? Galo Implosões. Imaginar que eles vão tirar tijolo a tijolo, né, Adriano? É um pouco... Seria insólito, né? Mas, seja como for, a Galo Implosões, se vier a implodir, certamente será um espetáculo aqui, né, Adriano? Tu tens lembrança de alguma implosão aqui no Vale do Caí? Não, aqui não. É possível que seja também algo inédito aqui, se for implosão, né? Nós estamos evidentemente afirmando. E o lastimar da dona Rosane Brochier, né? Amiga aqui do Grupo Progresso de Comunicação, é o mesmo de tantos, dentre os quais me incluo, né? E acho que a lástima dela, de que nada tenha sido feito, de que o prédio não tenha sido recuperado, penso eu, Adriano, que é uma demonstração muito forte, né? Inequívoca, de falta de coesão, né? O Matenegro me parece uma cidade muito rachada, muito... As pessoas, metade das pessoas gosta de falar e não age, né? E a outra metade dá de ombros. Ou seja, nós temos pouca luta, de fato, pela preservação, não só de prédios, Adriano, como de identidade, né? Quando desaba um prédio como este, o que se lastima não é o tijolo, não é o concreto, de algo que passa a ter tido, digamos, 100 anos de idade, não sei quantos... Certamente o frigorífico não tem isso, né? Porque era a casa da banha antes, mais para o lado de... mais a jusante do rio. Mas, digamos que tenha um prédio que tenha 80 anos, 70 anos, né? Não é pela idade do prédio que a gente lastima, é pela identificação que aquela beira de rio teve durante tantas décadas, né? E todos nós tivemos parentes, né? Ou muitos de nós tivemos... Por exemplo, é o meu bisavô, ele era contador do frigorífico Renner. Lá por volta de 1930, provavelmente, ele foi contador. Tem até uma foto dele com o meu avô, sentado ali, batilografando. E o meu bisavô, o Nikolaus Gehlen... Nikolaus Gehlen. É Nikolaus com Buchhaltung, né? Em alemão é Buchhaltung, o contador do frigorífico Renner. Então, mesmo, mesmo, talvez tu possa lembrar de alguém também, parente teu, que possa ter trabalhado lá. É isso que se lastima, né? E o descaso, essa é a coisa fundamental. Ou seja, os prédios, Adriano, tu pegas uma Alemanha, na qual a Alemanha que passou por um processo de destruição imenso, né? Ninguém desconhece isso. E muitas edificações foram reconstruídas a partir só das paredes. Eu mesmo estudei numa escola lá, que foi a bombardeada, e na entrada da escola há duas fotos. A foto de hoje, uma foto aérea, e uma foto mais ou menos do mesmo ângulo, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que logo depois, não, mesmo durante o transcorrer dela, uma cidade que foi brutalmente arrasada, fica perto de Stuttgart, né? E o pessoal hoje, nós temos hoje um novo telhado, Rosa Flores, achasse. Achasse, ficasse cutucando e conseguisse, ele mesmo. Então, Adriano, uma coisa como essa, e Monte Negro, como frequentemente acontece no Brasil, vai destruir algo que poderia ter sido recuperado. Ah, mas a estrutura estava comprometida. Mas há quanto tempo já se deu a falência do frigorífico, Adriano? Será que nesses, o quê? Já temos 20 anos? Mais, bem mais, né? Bem mais? Quer dizer, em 20 anos, claro que a estrutura se deteriorou, né? Então, é uma lástima. Eu acho que isso, Montenegro deveria aperceber-se, né? Mas quem, Adriano, os cidadãos? Ah, os próprios veículos de comunicação. Nós temos propugnado, nós temos lutado um bocadinho por isso, para resgatar esse espírito mais comunitário, né? Nós temos lideranças, já tivemos e temos, volta e meia, não estou falando necessariamente de A, de B, de C ou de D. Não gosto de comentar sobre pessoas, Adriano. Eu acho que isso, por si só, já é desagregador. Eu gosto de falar sobre instituições. Nós tivemos e temos lideranças negativas. Isso é inequívoco. Há muita gente, não precisamos aqui denominar, e não é um, não dois. São vários que representam, que são lideranças negativas. Que constroem pouco, que buscam puxar o assado só para o seu lado. E as cidades que ousam, ou pretendem usar voos maiores, tem que ter um espírito comunitário muito mais amplo, né? Tem que ser menos segregador, tem que gerar menos cisânia, né? É preciso ser mais diplomático, é preciso trazer de volta a sociedade montenegrina, a uma realidade para que tenhamos um futuro melhor. Afinal de contas, por mais que nós nos fechemos, Adriano, em quatro paredes e nos cerquemos de muros, quando vamos à rua a gente convive com as pessoas. E é tanto melhor que o façamos com elegância, com educação. E buscando, dizendo bom dia, sabe-se que há determinados lugares menores, que a gente cumprimenta os vizinhos, mesmo que não os conheçam, né? É uma coisa bonita, isso revela o espírito comunitário. Revela que aquela pessoa, tu não és indiferente, a pessoa que cruza por ti na mesma calçada, né? E esse é um hábito que foi sendo perdido. Então hoje nós temos uma sociedade que vai dividindo as pessoas naqueles que têm poder, mas não agem, não usam do seu dinheiro, da sua influência para melhorar o meio que vivem, simplesmente são indiferentes, se cercam de todas as formas, ou por muros, como eu dizia, ou por carros blindados, não funciona assim. Nós precisamos, no Brasil inteiro, e em Montenegro como pequeno reflexo, como pequena, como vila dentro desse imenso país, nós precisamos fazer, trazer de volta o espírito mais comunitário, e nós aqui, dentro da nossa modéstia, vamos fazendo tudo nessa direção. Precisamos buscar novamente o bem comum, porque senão aí tem que jogar a toalha, né? Quando as pessoas perdem esse senso comum, então não se fala mais da sociedade, e muito menos de nação, né? Porque nação indica tribo. Se não há esse sentimento tribal, no bom sentido, não é para sair atacando, né? Não é para fazer guerra contra a tribo da outra cidade, mas essa ideia tribal, ela é importante, né? Dentro dos marcos civilizatórios. O Dimei Teixeira, cantores de Santa Catarina visitam Montenegro, né? Foi um city tour que foi realizado pelo grupo aí, de Santa Catarina, que se apresentou, o grupo de coral da faculdade de Itapiranga, de Santa Catarina, que se apresentou no festival Vozes, a convite do Clóvis Ferraz da Conceição. Fizeram, juntamente com a diretora de turismo, e também com o diretor de patrimônio histórico, artístico e cultural de Montenegro, Itacir Martins, fizeram um tour pela cidade, e uns locais não podiam ser diferentes, né? Estação da Cultura. É um marco, né, Adriano? E ainda assim já denota que nós temos algo errado, ele não tem nada a ver com essa administração. Aquela obra está inacabada, né? E a gente vê que aquilo vai a passo de tartaruga, né? E as coisas se deterioram com uma velocidade tal, que daqui a pouco uma parede rui, né? Tu sabes que existe uma cidade aí em Santa Catarina, que eu conheço bem, que é Jaraguá. O pessoal também tinha uma estação de trem, Adriano, né? Tem uma estação de trem recuperada, dentro da cidade, bem no centro da cidade. Tipo a nossa, assim, né? Tipo a nossa, mas até menos bonita. É uma estação mais modesta, a nossa é muito mais bonita. E está a biblioteca lá. Me parece que esse prédio da Santa Catarina abriga a biblioteca. Aliás, Jaraguá tem um museu espetacular, o Museu da WEG, Museu Bonito de Tecnologia. Mas é tudo nascido, é da iniciativa, Adriano, também de empresários, né? E de empresas. A WEG, ela nasceu com três proprietários, né? O W, o E e o G são iniciais de nome. Sabias isso? Não. O WEG me parece que é o W, empresa que é Werner, o E de Egon e o E e o G de Geraldo. O Geraldo me parece que morreu há muitos anos, se a falha, se a memória não me falha. E essas são iniciativas bonitas, Adriano, que são uma forma de agradecimento à comunidade, né? Quantas empresas riquíssimas nós temos aqui, no Vale do Caí, não vamos denominar Montenegro, quantas são riquíssimas e o que fazem pela sua comunidade? Muitas fazem muito pouco. Poderiam fazer muito mais. Fica aí a convocação para esses empresários super bem sucedidos, que também diminuam um pouquinho a preocupação com as suas próprias burras, né? Com os seus cofres e façam também algo em benefício da comunidade. Que, aliás, eu cito de novo a Jaraguá como o exemplo da Malve. Existe o Parque da Malve, é uma área espetacular, se tu não conheces, recomendo que na primeira oportunidade faça conhecer. O Parque da Malve é um parque tropical, da maior beleza, com lagos muito bonitos, onde se dão até competições esportivas, como motocross, bicicross, perdão, motocross é um bicicross. Tem um belo restaurante e é aberto à comunidade. A quem pertence o parque? A Malve. Conhecidíssimo aí na área de tecelagem, né? É preciso que nós reacendamos esse espírito comunitário. Grandes empresas de Montenegro, abram um pouco mais o peito, né? E façam, contribuam mais para que nós tenhamos uma associação comercial industrial mais forte. voltem a tomar parte dessas associações. É preciso que se restabeleça, Adriano, a vida pulsante das instituições. E essas empresas estão convidando-as a fazerem coisas maiores, muito maiores do que têm feito. Muito bem, Teixeira, 11h48, o programa Estúdio Aberto da Rádio Progresso de Montenegro, que é gravado pela JPTV e portal JP News. Mais uma notícia aqui do nosso portal. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul vem buscar experiência da digitalização do jornal Progresso. Os Progresso estão aí fazendo as pessoas virem até aqui, né? E esse trabalho que está sendo feito de digitalização é super importante, porque é a memória do jornal Progresso e agora o Instituto quer levar essa ideia para outras propostas. É, Adriano, vale a pena o comentário. Nós, para aqueles que não sabem, nós digitalizamos todo o acervo existente na Biblioteca de Montenegro do jornal Progresso, desde os primeiros números lá de 1902 até o ano de 2009, se não me falo a memória. A partir daí nós já tivemos as edições digitais em PDF, né? E, portanto, não foi necessário digitalizadas, porque já estavam na mídia eletrônica. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, uma instituição super conceituada, né, Adriano? Uma instituição de larga contribuição à cultura rio-grandense, esteve visitando a nossa empresa através do seu presidente, o senhor Miguel Frederico do Espírito Santo, da Vanessa Gomes e da arquivista Thaís Feijó, né? Eles estiveram conhecendo, a bem da verdade, o equipamento que nós desenvolvemos, porque eles precisam digitalizar, Adriano, o acervo que eles possuem do jornal O Exemplo. É o primeiro jornal do Rio Grande do Sul que foi controlado por negros, né? E é um jornal de, digamos assim, de valor histórico inestimável, e que precisa ser utilizado, pesquisado, por gente que está fazendo tese de mestrado, doutorado, estudioso, pessoas da comunidade negra ou não. E o Instituto Histórico e Geográfico não pode mais, Adriano, permitir o manuseio, porque o papel, ele não foi preparado, né? Não é um meio tão duradouro, digamos assim, né? E ele se torna, ele resseca e se torna, ele se fragiliza, de tal sorte que a pessoa começa a folhar um jornal muito antigo e ele começa a rasgar facilmente. Então, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em prol da comunidade negra, precisa, não deseja, precisa digitalizar. Então, nos fez uma consulta a respeito da possibilidade de nós fazermos essa digitalização, nós contabilizamos o valor para fazermos isso, para prestarmos esse serviço. O valor não é alto demais, é importante dizer isso, né? Ele não é alto demais. E os empresários aqui do Vale do Caí estão convidados a contribuírem, a colaborarem para a comunidade negra. É um marketing altamente positivo, né, Adriano? Uma coisa bonita que podem fazer. E aqueles que estiverem interessados, podem entrar diretamente em contato conosco, aqui no Grupo Progresso de Comunicação, ou com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, na pessoa do presidente Miguel Frederico do Espírito Santo. Vale ainda ressaltar, Adriano, que a visita se deu num clima de grande cordialidade, e foi um prazer conhecer o presidente dessa instituição, que eu, aliás, conheço mais ou menos bem, e eis que lá, menino ainda, eu assisti uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico, quando eu estudava em Porto Alegre, e anos depois eu estive novamente, por duas ou três vezes, e eu voltei ao Instituto Histórico para pesquisar jornais antigos de Montenegro, dos quais tiramos algumas cópias, algumas, reproduzimos aí algumas cópias digitais de jornais de lá. Esse processo, Adriano, ele pode ser deflagrado com qualquer documento, documentos antigos, inclusive com os jornais mais antigos aqui de Montenegro. Nós estamos, depois do Jornal Progresso, nós já estamos digitalizando, Adriano, por nossa conta, nós estamos digitalizando um outro jornal, que foi muito importante aqui, chama-se o Correio do Município. Um jornal que nasceu uns seis, sete, oito meses antes do Jornal Progresso, mas que pereceu no meio do caminho, lá por volta, acho que de 1922, por aí o jornal fechou, pertenceu a algumas pessoas, um deles era o Magalhães e o outro, o Otávio Ferraz, pertenceu ou foi dirigido, o Otávio Ferraz, se não me falha a memória, esposo da Delfina Ferraz, escola que denominou a escola que tu, inclusive, estudasse. Então, volta a dizer, os interessados, os empresários, aqueles que têm interesse em contribuir para a cultura do nosso Estado e da comunidade negra, estão convidados a colaborar. Não é muito, eu diria que é fácil de viabilizar. Muito bem, Teixeira, agora vamos para as notícias do esporte, três notícias, uma do Inter, Nilmar assina por três anos com o Inter e retorna ao Beira Rio. O Grêmio pede o Zé Roberto, não vai jogar nas próximas partidas, ele que foi encaixado na ala esquerda, se deu bem, mas pode ter alguns retornos na quinta-feira. E uma notícia interessante que o Globo posta aqui agora, no seu portal, o Globo fez um levantamento da sequência polêmica de pênaltis a favor do Flamengo, lista, os pênaltis a favor do Flamengo nos últimos jogos. Há quem defenda que o Flamengo e o Corinthians são os mais beneficiados, não é, Teixeira? Vamos lá, Adriano, do início para o fim. A volta do Nilmar, eu acho que te agrada, não é? Sim. A mim, como brasileiro, eu não sou gremista, e, portanto, vou comentar do ponto de vista estritamente profissional. Claro, é um bom jogador, não é, Adriano? E tem uma identificação enorme com a torcida do Internacional, mas é mais um jogador em fim de carreira repatriado. O pessoal faz esse périplo, vai para a Europa e outros lugares e um dia retorna. Caso não seja, digamos assim, um dinheirista extremadíssimo, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho, que deveria, nós nem queremos mais ele, mas ele deveria ter encerrado a carreira dele no Grêmio. Foi um péssimo exemplo que ele deu, vai jogar lá no Querétaro, e aprontou com o Grêmio, a gente sabe, todos nós conhecemos. E o Nilmar andou, o empresário dele, andou com a conversa da Índia, né, Adriano? Eu acho que isso aí quase que mancha o retorno dele, né? A história de que ele ganharia, mas na Índia, o futebol da Índia, nem se ouve falar, né? Mas praticamente inexiste, né? Aquele país que caminha para ter a população, para ser o país mais populoso do mundo, né? Dadas as tendências, será demograficamente o país mais populoso. A Índia, cujo futebol ainda existe, o Neymar, o empresário dele, falava que ia ser na Índia, né? Uma pena, né? Esse tipo de conversa mole. Mas volta, e a torcida do Inter tem tudo para comemorar. E já que os juízes não davam o cartão amarelo para o Rafael Moura, o presidente do Internacional vai dar um vermelho para o Moura, né? Agora vem o Nilmar e certamente será titular. Quanto ao Grêmio, Adriano, a perda do Zé Roberto, na lateral esquerda, é um problema grande, porque o Grêmio não tinha ninguém lá. O Felipão bancou a coisa que o Anderson Moreira não teve coragem de fazer, porque isso precisa ter coragem, né, Adriano? O jogador que está no meio de campo, está naquela condição de meio de campo, ele é a estrela, né? Vestindo ali a camisa 10, aí o treinador tem que armar uma confusão, o jogador diz, olha, você me desculpa, você nasceu na lateral esquerda, lá na portuguesa de desportos, você pode ser o lateral esquerdo que o Grêmio não tem. Botou o Pará, botou o Simon lá na esquerda, né? Os caras destros, colocando lá na esquerda para quebrar o galho. Por quê? Porque o Anderson Moreira provavelmente não teve cacife para bancar extra. O Felipão não manda arrecado, convenceu provavelmente o Zé Roberto. O Zé Roberto é bola de prata aí na revista Placar. Ele está com bola de prata, o melhor letra esquerdo do campeonato brasileiro, mostrando que a coisa estava caindo de maduro, né? Que a solução estava dentro de casa e o pessoal desprezando. Finalmente, quanto à questão aí dos pênaltis, Adriano, do Flamengo, é difícil, né? Falar, fazer qualquer afirmação, porque isso envolveria coisas de natureza moral. Mas uma coisa é certa, jogar em casa, Adriano, não significa apenas contar com o apoio da torcida, né? Mas também contar com um pinguinho de benevolência da arbitragem, porque não adianta, isso é humano. O sujeito não é um robô, Adriano, né? Nenhum juiz é um robô. Não se comporta dessa forma. Então, claro, com o bafejar da torcida, com o grito e a coisa, o sujeito sempre teme jogar um pouco, digamos assim, arbitrar, mas não é um temor consciente. É uma coisa natural. Não há qualquer, necessariamente, qualquer corrupção nisso, né? Não há qualquer dolo nisso. Mas há uma influência, né? A torcida gritando e coisa e tal, tende a arrastar o sujeito para marcar um pênalti, porque a gritaria é grande, né? Naquela base de que o árbitro não é só aquele que veste preto no campo, né, Adriano? De alguma forma, todo mundo apita junto, né? Se ele cai na hora, já grita pênalti, né? Se ele se atirou, mas visto por um ângulo, por determinado ângulo, parece que foi pênalti mesmo, né? E quantos erros se deram? Não dá para fazer, assim, uma sugestão. Eu não me atiraria nesta empreitada de imaginar que Corinthians e Flamengo sejam beneficiados, né? Talvez pontualmente, mas pontualmente todos os times do dia foram beneficiados. Ou prejudicados, né? Ou prejudicados, né? Tá certo. Agora, às vezes, do tapetão tem malandragem, sim. Aí, a portuguesa dos dois portos, ter voado fora, pô, e agora está lá me penando, daqui a pouco cai para a CLC, né? Foi uma pena. Teixeira, uma notícia interessante, aqui está no portal do Globo, o senador pelo Rio de Janeiro, o candidato ao governo do Estado pelo PT, o Lindeberg Faria, está citando a geração nem-nem do Rio. Diz ele que, candidato, diz que 30% dos jovens do Rio de Janeiro não estudam e nem trabalham. Que dado impressionante esse, né? Pois é, Dani, nós estamos com a mentalidade... Existem algumas mentalidades que foram sendo implantadas, mas elas são altamente perniciosas. Vamos lá a uma delas. Primeiro, dá o peixinho e não treina a vara, a linha e o anzol. Dá o peixe. Isso cria escravos, né? Alguém vai dizer, não, mas há uma parcela da população... Tudo isso eu conheço sobejamente, mas me permito discordar. Acho que quando tu empurras alguém, quando tu tenta jogar alguém para o alto, isso tem que ter data para acabar. É preciso, Adriano, salvo pessoas incapazes, né? Salvo pessoas incapazes. A primeira... Do ponto de vista social, a primeira coisa que eu faria era dar suporte a todas as pessoas mendicantes que estão espalhadas por esse Brasil afora. Pessoas, às vezes, tu vê as pessoas que foram amputadas, Adriano, né? Sujeito amputado, num farol pedindo, pelo amor de Deus, que alguém o ajude. Alguém pode dizer que leva a vida fácil. Não é fácil, não. Não é vida fácil. Ficar ali morejando no sol e na chuva, fácil como, né? Por mais que ganhe, é uma vida horrorosa. Então, essas pessoas deveriam ter o melhor suporte do governo e da sociedade. Agora, e também pessoas incapazes, envelhecidas, né? Todas elas precisam ter esse suporte do Estado. Aliás, para isso é que o Estado existe. Claro. Mas, as pessoas habilitadas ao trabalho, Adriano, essas deveriam ter prazo e hora para acabar. Mas, olha, você terá um subsídio por 12 meses. Depois disso, você vai à luta, né? Isso não é maldade nenhuma. Isso se dá nos países mais evoluídos, inclusive a Alemanha. A Alemanha tem um... Mesmo todas essas coisas de emprego, de emprego, de buscar um novo emprego, tem um limite. Porque, senão, o camarada recusa, 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 não quer, não quer, não quer. E isso deseduca o povo. A outra coisa, muito perniciosa, é toda a pregação da igualdade, né? Da igualdade, da igualdade. Se nós estivéssemos, Adriano, no campo de milho, essa ideia não é minha. Eu a tomei de um livro que acabei de ler, né? É como se nós chegássemos num campo de milho e simplesmente podássemos todas aquelas espigas maiores, né? Porque ninguém pode sobressair. Então, tu tem que passar a linha de corte, né? Sim. Desperdiçando as espigas maiores, não. Ninguém pode sobressair. Isso tudo está ligado à educação, à educação pública, à educação privada. E nós temos uma pregação que vem lá do coletivismo comunista. Certo. Me permitam aqui, isso eu posso dizer, não estou ferindo ninguém, mas eu acho que é desinteligente, né? Para não dizer um adjetivo pior. Nós estamos, na realidade, buscando igualdades que não existem, né? Então, quando esse cidadão aí, o Lindbergh Faria, né? Fala de que nem, nem, nem trabalha, nem estuda, claro, né? Nós temos uma sociedade que foi roubando o mérito das coisas. Então, o sujeito, todo mundo é igual, não é. Há pessoas mais talentosas. E nós precisamos, na sociedade, contra o discurso igualitário, nós precisamos fazer a pregação contra a inveja. É preciso reconhecer que há pessoas, que as pessoas são diferentes, que há pessoas mais talentosas, mais habilitadas, estudaram mais e que merecem mais. Então, o discurso da igualdade, olha, igualdade de direitos e de oportunidades. Daí pra frente, cada um faz da sua vida o que bem entender. Senão, o pessoal vai revogar o livre-arbítrio, né? A pregação ensandecida de igualdade acaba liquidando o livre-arbítrio. E isso... Então, ele próprio, o Lindbergh Faria, é homem de esquerda, né? O próprio, o próprio partido político ao qual ele pertence tem uma pregação na base, né? Aliás, é uma incoerência pra fechar aqui o comentário durante o programa, que vai se fechar em breve, mas, bem da verdade, há uma incoerência, uma incongruência, digamos assim, uma incongruência entre a pregação desse pessoal, que ele acaba de dizer, e o próprio fundo teórico das correntes que ele representa, né? Porque essa questão de igualdade, o pessoal, às vezes, começa a falar de uma maneira como se fosse caridade com o comunismo. Como é que vai fazer falar de caridade com o comunismo? se o comunismo não acredita nem em Deus, né? Qual é o sentido de tudo isso? São coisas que a sociedade deveria falar de maneira mais aberta, né? É preciso discutir um pouco melhor isso, pra que a gente bote mais os pinguinhos nos isso. Você vai ficar todo mundo com o mesmo discurso? Não vê mais diferença, né, Dan? O camarada agora, pra se diferenciar na política, ele põe nariz de palhaço, né? Ou grita, né? Ou se traveste, vai lá vestido, fantasiado, pra dizer que é diferente, quando a diferença deveria estar no discurso. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Muito obrigado pela participação. Nós voltamos amanhã com mais informações. Um grande abraço a todos. Devo retornar aqui dentro da quinta-feira e amanhã temos o brilhante Ernesto Lávaro aqui ocupando esse microfone. Um abraço a todos e tenham uma boa tarde, manhã e noite. Até mais, pessoal. e aí e aí e aí Obrigado.